Pô, então nós estamos nessa missão aí de decidir todas as melhores skins pra cada arma E hoje eu vou decidir aqui quais são as melhores skins de M4 pro CS2 Antigamente a gente usava muito a M4A4 no CSGO quando tava no meta antigamente né Hoje em dia a queridinha já há algum certo tempo é a M4-1S silenciada Mas às vezes você gosta de ter as duas ali, que é o que você pode fazer agora no CS2 né Pra simplesmente se você precisar economizar ali aqueles 200 dólares você comprar a M4-1S E ter um pouco menos de bala e mais precisão Mas se você estiver ali numa situação de segurar uma bomba sozinha a M4A4 Tá lá pra você poder comprar ela também no competitivo Então se você assim como eu gosta de ter uma skin pra M4A4, outra skin pra M4-1S As duas equipadas ali no seu loadout, possivelmente até mais de uma de cada né Igual eu acabei fazendo recentemente, pegando uma M4-1S Printstream E outra M4-1S a Blue Fosfer pra não enjoar, sei lá Pois bem, eu me considero um cara de bom gosto Então vou fazer aqui pra vocês uma lista ranqueando todas as skins de M4 Como elas estão se comportando no CS2 aqui nessa maravilhosa Cersei 2 E bom, a gente faz da seguinte forma A gente vai vendo aqui todas as skins de M4-1S da mais recente Que foi essa daqui, a última lançada Antes dela foi lançada esse M4 em Forossauro Aqui eu já não acho que fica aí entre as piores, fica na média É uma skin que a primeira vez que eu vi eu achei que seria interessante Mas depois do tempo eu acho que ela ficou meio média Não sei, não passa uma sensação de ser muito realista essa skin aqui Mas tem boas cores Antes dela tinha sido lançada a Night Terror Que na realidade fica bem mais interessante na sua versão Em Battles Card, inclusive fica até mais cara Essa é uma skin de M4 muito barata Fica próxima aí dos R$13 em Factor New, preços da Steam Ela é meio macabra, mas assim, pra inventar os roxos, rosa Uma skin budget encaixa bem E logo antes tinha sido lançada a Imminent Danger Uma skin que eu nunca gostei muito Ela tem esse estilo aí de, sei lá, arte moderna E eu nunca gostei tanto assim dessa skin Acho que ela é meio bagunça Mas ela é muito cara e tá bom Não tem gente que pode talvez gostar Vamos passar pra próxima Que eu gosto das skins mais minimalistas Essa daqui é uma que eu não curto muito Antes dela foi lançada pra mim a M4 mais clean M4 1S Print Stream Aqui sim estamos falando de uma skin, sei lá, eu gosto Eu acho que tem uns visuais aí modernos, interessantes Fica muito bom Com uma grande variedade de adesivos aí, essa skinzinha O preço por uma dessa em Factor New tá na casa aí dos 2 mil reais Sem o contador de kills está de track, né Então assim, também não tá um absurdo Não é o preço de uma raul, tá ligado? E na minha opinião, cara, é uma das melhores da M4 1S Assim, se você quer gastar um pouquinho, né Ela não tem, tipo assim, o melhor custo-benefício, né Não tá aí entre as skins mais baratinhas da M4 Mas, obviamente, tá entre as mais daoras Agora, uma que foi lançada antes dela aí Ficou cara pra caramba ao longo do tempo É a M4 1S Welcome to the Jungle Essa daqui, meu amigo, o negócio ficou caro e caro E é interessante É bonita, mas assim, é pra inventários bem específicos Um nicho, assim, de quem quer gastar muita grana Numa M4 1S A M4 1S Blue Fosfor foi aquela que viu, assim O melhor upgrade no CS2 na engenharia gráfica Cersei 2 Ela se tornou, basicamente, uma M4 1S Safira Sim, meus amigos Tá muito insana essa M4 1S aqui Tanto que o mercado reagiu Essa skin valorizou muito durante os últimos meses Agora teve uma correção Caiu abaixo dos 3 mil reais E é uma M4 1S sensacional, né Ela era uma M4 1S que ninguém prestava muita atenção Porque no CSGO Ela não tinha essa textura Que lembra um pouco mais das Dopplers, né Ela tinha uma textura um pouco mais tristinha Um pouco mais opaca E aqui no CS2, meu amigo Ficou sensacional essa skin de M4 Uma pena ela tá tão cara Porque a gente não pode dizer que é uma skin custo-benefício Ela é mais cara que uma print stream, né Mas, assim, tá entre as mais insanas de se utilizar Eu posso dizer isso porque, olha Eu já tive umas duas M4 1S, né Com adesivos Blue Fossil Uma eu vendi, que era Cloud9 E essa aqui eu achei tão insana, tão insana, tão insana, mano Tipo assim, eu vou emprestar pro VSM, né Porque eu prometi Mas com um pouco de dó no coração Aí passando um pouco mais rápido Aqui temos a M4 1S Player 2 M4 1S Moss Quartz Que também no CS2 Recentemente ela foi bufada E ficou incrível E assim, a comunidade percebeu Os preços já começaram a subir E essa skin tá realmente fantástica pra inventar os verdes Eu acho que ela é provavelmente a melhor M4 1S Essa Control Panel era pra ser meio que um negócio meio 3D e tal Os futuristas Eu nunca fui muito fã dessa skin Mas vocês sabem, né Meus gostos são aí pelas skins mais lendárias Essa M4 Nightmare eu acho muito interessante Sempre gostei dessa skin Acho que eu já tive no passado Ela é uma skin um pouco mais budget, né Ela não tá aí muito cara Hoje em dia é uma skin acessível até, né E muito bonita dentro do CS2, diga-se de passagem Aí temos a Leader Glass M4 Briefing Decimeter Uma das skins aí de M4 1S Estão fantásticas no CS2, cara O jeito que a cor rosa e roxa dela Tá refletindo a luz Isso tá muito massa E essa é a M4 1S que particularmente eu gostei muito E teria no inventário com stickers holográficos, tá Que dá pra fazer uns caps muito bons aqui Com essa M4 1Szinha, mano Temos a M4 1S Flashback Com símbolo dos anarquistas ali Não, é paz e amor Não é anarquista não M4 Mecaendos, eu acho que antes da Princeton Essa skin aqui era bonitinha Hoje em dia, mais ou menos, né Nossa, essa aqui é a M4 1S que eu já tive Xantikus Fire Eu acho ela muito linda, velho E a melhor parte, ela não é uma skin tão cara assim, né Porque não é basicamente uma haul Tudo nessa lista aqui Ele não passa de muitos milhares de reais Mas essa skin aqui tá na casa aí dos quentão, velho Infector New Então, tipo assim, acessível, né Não é tão cara E entrega uma skin muito bela A M4 1S Golden Koi é uma skin que parece high tier, né Ela dá uma lembrada, assim, numa Dragon Lore Ela não tem um preço tão caro Infector New, 600 reais Tipo assim, tem skins mais belas? Tem, mas essa daqui passa uma vibe bem legal, assim De, sei lá, realeza, né Dourado Ninja Não sei, velho Acho interessante essa skin de M4 aqui Já tive uma no passado A Hot Rod também foi uma aí Que junto com a Blue Fosser Deu uma melhorada no CS2, tá Essa textura, assim, de uma cor sólida Acho que fica muito bom na iluminação da CS2 Ela não chega a parecer uma Ruby, né Igual a Blue Fosser, parece uma Safira Mas mesmo assim, é uma skin Tá bem legal no CS2 Bem minimalista Bem clean, né, mano E, bom, temos aqui pra mim Uma das melhores M4 1S Já tive mais de uma dessa aí Crossfell No passado ela era barata Hoje em dia Tá mais cara E, bom, o fato pra valorização dessa skin É porque ela faz parte da coleção lá Da Poseidon, da Medusa, né Ela pode ser craftada pra virar Poseidon Então, assim, essa skin hoje custa quase 2 mil reais Infector New Talvez não entregue tanto pelo preço Aí, antes dela, a gente teve lançada A M4 1S Hyper Beast Essa daqui sempre foi muito barata Hoje em dia tá mais cara, né Como tudo M4 1S Basilisk Pra mim é tipo AK Cartel Não M4 1S, tá ligado E a M4 1S Cyrax Uma skin antiga Que quem tinha inventado vermelho No passado Provavelmente já teve A M4 Masterpiece Eu sempre achei muito irada, cara Daí no CS2 tá Na média Sempre foi legal Mas, assim Não sei Não mudou muita coisa no CS2 Ela tá bem parecida com o que ela era No CSGO, assim, sabe E aí temos a M4 1S Knight Que se você for querer craftar uma Dragon Lore E você usar ela, né É uma skin que pode subir de preço ao longo do tempo Mas ela é bem média Bem feia, bem simples Rapazes, tem a M4 nessa lista Ainda temos a Atomic Alloy A Guardian A Nitro A Varicamo Vorel Forest Flute Tiger A Burt Water E por fim A Dark Water A skin de M4 1S mais antiga do CS E olha Eu vou fazer um rápido Cheerlist aqui Das silenciadas Antes da gente partir Pra as M4 1S 4, tá Na minha opinião Aqui do que é mais belo E custo-benefício Bom, eu acho que começa aqui Com uma briga Da Printstream Com a Blue Fosfor A comunidade achou A Blue Fosfor Sensacional Por isso que ela valorizou tanto Depois da beta Do CS2 Eu continuo preferindo A M4 1S Printstream Tanto que tipo assim Eu fiz no meu inventário Esse Craft aqui Né E eu gosto muito dele Velho Porque eu acho que É a minha M4 favorita E aí o curioso É que eu comprei A M4 1S Blue Fosfor Eu achei ela muito louca No CS2 E já veio Com o mesmo sticker Aplicado Que eu tinha aplicado Na minha Printstream Então assim Eu acho que essas duas skins aqui Mano São as minhas M4 favoritas Eu vou pôr na lista Porque eu tenho sim Afinal de contas Se eu tenho elas Muito provavelmente Elas são as minhas favoritas Por isso que eu comprei elas E fiquei com elas no meu inventário Cara É o que faz sentido Né meu E bom Aqui pra mim Já não é muito difícil Me decidir tá Tem algumas M4 1S Que eu acho que são No God Tier Tipo a Decimator De anticos E aí logo abaixo No Tier A Acho que a gente começa Aí pela Hyper Beast Que é uma M4 bela Já tá cara Mas antigamente Não era tão cara A gente tem a Icarus Que eu acho que é legal Sensacional assim Tipo uma skin boa Temos a Hot Rod Que eu gosto muito Eu acho que ainda nesse Tier Que é um pouco lendária Assim e tal Tipo a Cyrex É uma skin que eu gosto Aqui no degrau de baixo Eu acho que vai ficar Mais ou menos assim M4 1S Masterpiece Eu não gosto tanto 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 Temos a Golden Core Que é bonitinha Aquela maior conta de jungle Pra mim não é tão bela Apesar de ser rara E cara né Pô essa Atomic Aloy Eu tive no passado Já gostei A Nitro também Skinzinhas bonitinhas Assim tá ligado Que não são tão caras No Tier C Eu não gosto muito Dessas skins de M4 Muito coloridas Sabe Muito chamativas Assim Eu acho que Essa do dinossauro A gente olhou ali Até que ela era interessante Mas não se salvam muito Não é muito meu gosto Por skins Tá ligado E é basicamente por aí Sabe Tem umas skins que eu acho Que são mais belas Do que as outras Mas Todas as skins de M4 Que sobraram aqui Vão Vão pro Tier D Aqui Vão de vala Basicamente Não vou nem ficar Organizando muito aqui Tá ligado Vai tudo de D Vai tudo de vala E agora vamos dar uma passada Pelas M4 A4 Sem silenciador A última lançada foi Ah Foros Que boa Uma skin massa né Meu M4 A4 assim De respeito Achei ela bem da hora Ela tem uma cara assim De skin rara Tipo De skin que não existe Tantas assim No mundo Tá ligado Antes dela A penúltima M4 A4 lançada Foi a Temucal né Pra agradar o público aí Que gosta de anime Galera aí da China Japão Apesar de ser covert Igual a Foros Ela já tem uma cara de skin Um pouco mais comum Talvez né Mas assim M4 A4 é legal cara Eu acho que eu já consegui Pegar uma dessa na caixa né Se eu não me engano E já considerei comprar ela Em Factory New Mas Acabei não comprando Talvez eu até compro uma dessa Eu acho ela massa velho Ainda mais com a minha luva nova Que tá chegando aí Ela ficaria perfeita Mas isso é um assunto Pra outro vídeo Antes dela tivemos Polymag Coalition Spider Lily Head de Debate In Living Color Nunca gostei muito Mas assim Cores legais e tal Cyber Security Eu gostei desse skin Quando ela foi lançada Achei ela legalzinha M4 Global Offense Saudades do Gol Saudades do Global Offense M4 Two Fairy M4 Dark Blues A Emperor Que é uma skin de M4 A4 Fantástica Essa daqui também é uma Que eu deveria ter comprado Porque antes ela era baratinha Baratinha Agora já não tanto Mas assim Uma skin de M4 A4 Muito boa Entre as melhores Sem mancada Ela entrega muito Rapaz A gente vai vendo Todos tem uma São meio pai M4 Magnésium Converter Que isso Parece sair de um filme Elenígena Esse negócio Mainframe M4 Neonar Essa daqui eu acho Massa velho Essa tá possivelmente Entre as melhores skins De M4 A4 Do CS Cara É muito louca mesmo Tem essa aqui Tem mais essa Desolate Space Em média The Battlestar Olha o paladinho Eu acho boa Essa aqui eu acho bonitinha Obviamente que ela não tá Entre as melhores Mas também não tá entre as piores O cara gosta de uma WV Prince Essa aqui é uma boa M4 A4 Aí temos a Poseidon Não vou nem falar muito dela Basicamente Uma skin que Ela ficou cara Porque ela faz parte Da coleção da Medusa E tal Uma skin legal M4 Evil Diamond A Daybreak M4 Dragon King Vamos usar Griff Teve uma época Que a galera achou Que essa daqui seria Tipo a nova Dragon Lore Bullet Rain M4 Desert Strike E aí chega a HAL Né A lendária M4 A4 Contrabando A HAL Ou o Ivo Né No português Cara Essa skin aqui Ela não só ficou Muito mais bela Depois que a Valve Mexeu no design dela E baniu os criadores Como também Se tornou uma skin Muito rara Por ter se tornado Contrabando Tem toda a história Já falei 500 vezes no canal Os criadores basicamente Que criaram a HAL Versão antiga Roubaram o desenho E a Valve Tomou lá O aviso de copyright Antes da HAL Ser lançada A gente tinha que se contentar Com o M4 A4 Azimov Que na época Devia ser a melhor A X-Ray Urban D.D. Pet Zirka M4 Mother Hunter Vader de Zebra Que no começo Era triste as coisas Radiation Hazard Tornado Jungle Tiger E a primeira skin De M4 Desert Storm Rapaz No começo as coisas Era meio feia Bom, aqui não precisamos Gastar muito tempo Que eu já sei Mais ou menos Deixa eu colocar a HAL No primeiro lugar Não discute comigo Não discute comigo A HAL em primeiro Em segundo lugar E não apenas porque Eu tenho ela Mas porque sempre foi Para mim A M4 Top 2 Hoje eu tenho a Poseidon Porque tanto faz Nem gostei do M4 A4 E a Azul Combina com as minhas Blood Jams Em terceiro lugar Eu fico entre algumas Aqui Mas eu acho que a minha Escolha é a Emperor Uma skin de M4 A4 Linda Velho E perto dela Eu tenho que colocar aqui Eu gostei muito A Temucal A Zimov Sempre foi lendária Deixa a Zimov lá Não mexe nela não Mas assim Junto com a Zimov Para mim Uma skin de M4 A4 Também Muito boa Muito bela Eu vou pôr aqui Anel Noir Ainda no God Tier Apesar de eu gostar Bastante da F1 Eu acho que ela não chega No God Tier ali Sei lá Cara Não é uma skin Que eu gosto tanto Mas ela é uma skin boa E tá cara né Hoje em dia ainda tá cara E bom Dá pra entrar ali Mais algumas skins De M4 A4 Que são bonitas Eu vou arrastando aqui Mais ou menos De acordo com a minha Preferência Tá E aí É isso aí mesmo Não tem tanta skin Belíssima De M4 A4 Assim No CS Tá ligado O resto pra mim Volta a acabar Basicamente tudo No D E tchau Mas assim Até tem umas Que se salvam Vai Então as que não são Tão feias Eu vou colocando aqui E é isso galera O resto vai tudo no D Bom é isso aí véi Finalizando o Tier List Dei pra vocês aí Uma noção Das minhas skins preferidas De M4 A1S M4 A4 Até na próxima Comentei aqui Que você concorda Que você discorda Tamo junto Um abraço Falou